Eu tô no alto, cê sabe meu bem Dentro da bega é só nota de cem Não mexe comigo pra coisa que tem Tá olhando pra mim, furou o meu double ten Fala comigo, cê quer festejar? Coisas absurda, tem tudo, já come Virei a direita, cê vai me montar Olhares de mim, me sinto Canadá Não é que de mim Não é que de mim Não sei que cê quer ver Mas isso pra mim, a gente é normal Quem me ignorava, tá pagando pau Cê nem me conhece, tá falando mal Conheço isso, cê vai passar mal Entampando muito, passa uma eurau Igual viagem, eu te vou pra Portugal Não esqueço meus manos, vou até o final Tudo trabalho é os money real Eu tô no alto, cê sabe meu bem Dentro da bega é só nota de cem Não mexe comigo pra coisa que tem Tá olhando pra mim, furou o meu double ten Fala comigo, cê quer festejar? Coisas absurda, tem tudo, já come Virei a direita, cê vai me montar Olhares de mim, me sinto Canadá Eu tô no alto, cê sabe meu bem Dentro da bega é só nota de cem Não mexe comigo pra coisa que tem Tá olhando pra mim, furou o meu double ten Fala comigo, cê quer festejar? Coisas absurda, tem tudo, já come Virei a direita, cê vai me montar Olhares de mim, me sinto Canadá No céu azul, eu pensei em partir pra Cancun Pelas bandas de Camboriú Com a novinha que mora na sul Hoje os preto tá no topo, topo Lembro já pro pobre louco, louco Hoje eu tô rico, bem novo Os bilhões não contem os cash no boost E minha conta de din 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 Já tá mec, mec, mec Elas posam em mim Quero ir por causa do meu cash, cash, cash Ela monta o roche que eu bolo o rache Pra sair do breque, breque Elas querem tirar foto comigo No iPhone 2, eu que não quero o check Ela fuma do canc, fuma do purple Fuma do green green Bota por cima de mim Ela gosta do meu din 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 Ela não fuma finim Não, não Sua gatona, já que tu quer, então toma Uma maconha te deixando a onda Então fuma essa bomba que vai te ombrar Sua gostosa, marcou a cida com seu batom rosa Pra complicar, cê tá uma beleza Vamos, vamos, se vê, ela que eu vou tirar seu vestidinho Da Maria Queixa Da Maria Queixa Enquanto você fuma, fuma, fuma Fuma, 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 fuma Eu abro o teto, cê vê a lua E dou vários tapões na sua bunda Enquanto você fuma, fuma, fuma Fuma, 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 fuma Eu abro o teto, cê vê a lua E dou vários tapões na sua bunda Calma, na hora de sentar Se não o pai te machuca Calma, na hora de rebolar Se não o pai te machuca Enquanto você fuma o canc, o S e a perp Eu dou vários tapões na sua bunda Sua maluca No céu azul, eu pensei em parte pra Cancun Pelas bandas de Camboriú, com a novinha que mora no azul O espreito tá no topo, topo, lembra o jovem pobre e louco Lembra o jovem pobre e louco